Oi gente, hoje voltando a estudar poder judiciário, lembrando que agora a gente vai ver uma matéria que cai demasiadamente na prova do CESP. Eu digo que cai, mas na verdade não cai, despenca, tá? Que é em relação às competências do poder judiciário. Malu quer dizer que CESP gosta de competências, verdade, diferente do FCC que gosta de composição de tribunais, né? Não tem uma prova que você vai dar FCC que não tenha lá uma composiçãozinha de tribunais. CESP já é um pouquinho diferente, tá? O negócio dela é competências. Então eu venho aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso aqui, ó, extensão. Quando eu tô falando de competências... Eu falo de dois tipos de competência. Quando eu tô falando de tribunais, uma competência originária e uma competência recursal. Se você souber isso aqui, você já vai saber muita coisa de competência. Por quê? Porque quando eu tô aqui, ó, no quadro do poder judiciário, esses juízes aqui de primeiro grau, esse, 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 só vão ter competências originárias. Por quê? Porque não tem da onde ter vindo de baixo. Então esses juízes só vão ter competências originárias. Já quando eu falo de tribunais inferiores ou é... superiores, o próprio STF, aí eu tô falando de quê? Eu tô falando de competência tanto originária... originária por quê, Malu? Que inicia nele. Você entra com a ação no próprio TRF, você entra com a ação no próprio TRT, no próprio TJ, no próprio TRE. E tô falando também de competência em grau de recurso. Vindo da onde? Dos juízes de primeiro grau. Em grau de recurso aos tribunais inferiores. Quando eu tô falando de tribunais superiores, existem as competências que são deles, originárias. Só que existem competências, recursosais também, que vêm dos inferiores. Quando eu tô no STF, existe a competência originária do STF, tá? Por exemplo, uma que todo mundo sabe. solicitação de extradição pelo Estado estrangeiro. Extradição solicitada pelo Estado estrangeiro. Onde é que a pessoa entra com essa ação? Direto no STF. A sua competência é originária. Mas pode vir pro STF em grau de recurso? Pode. E aí a gente precisa estudar essa competência, tá? Agora, cuidado, ó. Em se tratando de competências do STF e do STJ, a recursal se divide em ordinária... Deixa eu pegar aqui. Ordinária. Só apagar isso aqui. Ordinária. Ordinária. E... Extraordinária. Quando eu tô falando do STF... E... Especial. Quando eu tô falando do STJ. Gente, aí, pelo amor de Deus, tá? Recurso extraordinário só existe no STF. Recurso especial, segundo a Constituição, só existe no STJ. Então, cuidado só com esse detalhezinho aqui, tá? Malu, e quando for qualquer tribunal, aí eu tenho uma competência originária e eu tenho uma competência recursal ordinária. Qualquer tribunal. Quando eu tô falando do STF, na recursal existe a ordinária e a extraordinária. Quando eu tô falando do STJ, a recursal existe a ordinária e a especial. Malu, eu consigo visualizar isso no artigo? Consegue. Aí a gente vem pra cá e eu já vou explicar pra vocês. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na composição. Vou colocar os artigos. Então, por exemplo, no STF, você quer saber de competência? Você vai pra que artigo? Pro 102. Você vai pro STJ, que você quer saber das competências. Você vai pra que artigo? Pro 105. E eu já vou mostrar pra vocês, pra gente já comparar. Aí, olha só. Vem pro artigo 102. Olha o que que diz aqui. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição. Até porque o STF é conhecido como guardião da Constituição Federal. Cabendo-lhe. Olha o inciso 1. Processar e julgar originariamente. Que competência é essa? Originária. Malu, são poucas? São da linha A, linha R. Quase o alfabeto, né? Que coisa linda. Mas sabe por que é, gente? Porque as competências do STF, segundo a própria jurisprudência do STF, ela respeita a natureza de direito estrito. O ROL é taxativo. Só são essas. Então, tem que ter todas. Tá? Aí, eu venho, ó, pro artigo 105 e ele diz lá, compete ao STJ processar e julgar originariamente. Ó, inciso 1. Malu, e o STJ é o quê? É o guardião do ordenamento jurídico federal. Olha que coisa linda. O STF é o guardião da Constituição e o STJ é o guardião do ordenamento jurídico federal. Tá? E aí, em grau de recurso, só baixar isso aqui, já é diferente, porque eu venho, ó, pro 102 e aqui eu tô no 105, vocês tão vendo, né? Porque o 105 é do STJ. Se você vier, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, porque agora eu aprendi dessa maneira que eu não erro mais nada na minha vida. Então, olha só. Se eu pegar aqui, se eu pegar aqui, o 102, inciso 2, olha o que que vai tá, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe. Julgar, não é mais processar e julgar, porque processar e julgar é originário. Julgar em grau de recurso ordinário. E eu tô falando do STF. Vimos o 102, inciso 1, vimos o 102, inciso 2. Malu, no STJ é a mesma coisa? Mesma coisa. Olha só. Compete ao STJ, e aqui eu tô no 105, ó, tô comparando, vocês tão vendo? Compete ao STJ, julgar, não é processar e julgar. Porque aqui eu não tô falando mais de competência originária. Eu tô falando de competência em grau de recurso ordinário. Entenderam? Tá. E a nível de recurso extraordinário e especial, olha só. Olha só que lindo. Não, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Aqui. Pronto. Compete ao STF, principalmente a guarda da construção. Cabendo-lhe, ó, julgar mediante recurso extra. Só tem no STF. Só tem no STF. Malu e no STJ. Ó. Compete ao STJ, tô falando do 105, inciso 3. Julgar em recurso especial. Pronto. Aí não tem pra onde você correr. Quando eu tô falando de STF e STJ, só tem essas três situações, tá? E aí a gente, ó, voltando aqui. A gente sabe que eu tenho o 102 e o 105. E vai tá a originária no inciso 1. E vai tá a recurso ordinária no inciso 2. E vai tá a extraordinária no STF no inciso 3. E especial do STJ no inciso 3, do artigo 105, respectivamente. Por que que eu tô fazendo isso? Porque na hora da prova eles confundem essas competências. Por isso que não se engane, não. Você tem que estudar essas competências juntas. Juntas. Pra que você já memorize o que que é diferente. E eu sempre faço isso com o meu aluno. Pra que você estude isso já fazendo a comparação. Malu e o TST. Olha que coisa boa. A competência do TST tá lá no 111A, parágrafo 1º, dizendo o quê? Que é estabelecida em lei. Ou seja, não existe na Constituição a competência do TST e a competência dos TRTs. O que existe é o artigo 114, a partir da emenda 45, dizendo quais são as competências da Justiça do Trabalho, em sentido amplo. Tá lá. Malu e da Justiça Eleitoral, se você for pro artigo 121, vai estar lá também dizendo que a competência da Justiça Eleitoral vai estar dividida entre TSE e Tribunais Regionais Eleitorais por força de lei complementar. Então, a grande pegadinha da Justiça Eleitoral e da Justiça Trabalhista é que a Justiça Eleitoral, a competência será estabelecida por lei complementar, que não é na Constituição Federal. E a da Justiça do Trabalho, em lei ordinária. Malu e a Justiça Militar. Minha gente, a Justiça Militar só é um artigo 125 ou 124. Deixa eu só pegar aqui, vocês podem aproveitar e pegar também. Só são os crimes militares. Pronto. Não tem pra onde correr. Então, ó, se você pegar aí o artigo 124, diz só assim, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ponto. Pronto. Então, você tira a Justiça Militar, tira a Justiça Eleitoral, tira a Justiça Trabalhista. Sobrou o quê? STF, STJ. Os TJs, Malu, lembra que eu falei em vídeo passado? O artigo 125, parágrafo 1º, diz que a competência dos TJs será estabelecida na Constituição do Estado. Tá fora também. O que sobrou pra ti? Os TRFs no 109, 108 e os juízes federais, uma competência originária no 109. Malu, você tá me dizendo que se eu for fazer concurso, eu tenho que estudar o 102, o 105, o 108 e o 109. E tá tudo combinado? Tá. Você só precisa acrescentar, por exemplo, vai fazer concurso pra Justiça Eleitoral. E você já vê isso na matéria eleitoral específica. As competências da Justiça Eleitoral que você vê lá na sua matéria específica. Se for Justiça Trabalhista, você vê lá na sua matéria específica. E Justiça Militar, você vê lá na sua matéria específica, sabendo que a Constituição só diz que são os crimes militares. Justiça Estadual, vou fazer concurso pra Justiça Estadual. O que é que eu preciso saber? O que tá na sua organização do Estado, o que tá na Constituição do Estado. E aqui só o que tá lá no artigo 125. Pronto. Agora, o que todo mundo precisa saber? Quem vai fazer pra área fiscal? Quem vai fazer pra qualquer concurso da área, da magistratura, Ministério Público? O que precisa saber? O 102, o 105, o 108, o 109. Malu, eu vou fazer concurso pra Justiça Eleitoral. Eu preciso saber o 108, o 109? Você precisa saber. Por quê? Você vai ver porque excepciona a matéria relativa à Justiça Eleitoral. Excepciona a matéria relativa à Justiça do Trabalho. Por isso que esses você tem que saber. E se você for lá pro 108, olha só o 108. Deixa eu pegar aqui o 108 pra vocês. Daqui. Olha só. Compete aos tribunais regionais federais. Processar e julgar originariamente. Se você for pro inciso 2, ele vai dizer, ó, próprio artigo 108, julgar em grau de recurso. E aqui só é recurso ordinário. TRF não tem extraordinário e nem especial, porque extraordinário só tem no STF. Especial só tem no STJ. Aqui é em grau de recurso ordinário. E se você for pro 109, 109, diz, aos juízes federais competem processar e julgar competência originária, porque primeiro grau só tem competência originária. Olha só que tranquilo, tá? Malu, e por que eu tenho que estudar, mesmo eu sendo da Justiça Eleitoral e da Justiça Trabalhista, eu tenho que estudar a Justiça Federal? Porque olha só, só o inciso 1. Os juízes federais competem processar e julgar as causas em que a União, Entidade Autárquica ou Empresa Pública Federal foram interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho, que é na Justiça Estadual, depois você vai ver isso, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Morra! Por isso você tem que saber. Tá? Então, o que nós vamos estudar, Malu? Eu vou comparar o STF com o STJ. Eu vou comparar o STF com o STJ e você vai acabar conhecendo todas as competências. Malu, tu jura? Juro pra vocês. Vamos lá pra gente pegar desde o início, então? Então, sabendo já que existe a competência originária e a competência recursal, vamos estudar as originárias e comparar a originária do STF com a originária do STJ, tá? Então, vamos lá. Preparados? Põe aí uma mão no 102, na sua Constituição, e põe uma mão no 105. Então, olha só. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Gente, três dispositivos aqui, de cara, você leva pro STF. De cara. Não, eu vou botar quatro dispositivos. Você leva de cara pro STF. Por quê? Porque, olha só. A ação direta de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal e estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal. Perceba que a DI, que é conhecida como ação direta de constitucionalidade, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, são ações de inconstitucionalidade. Falou em ação de inconstitucionalidade, você nem pense, você leva pro STF. Perceba que, no caso da DI, é lei ou ato normativo federal e estadual. No caso da ADC, é lei ou ato normativo só federal. Tá? Mas isso pra você que vai fazer pra tribunal, isso aqui é mais quando cai controle de constitucionalidade, que a gente vai estudar depois. A gente ainda vai estudar controle de constitucionalidade. Outro. Combinando com esse. P. Ó, vem pro P. Vou pegar aqui que fica mais rápido, depois que o Alan me explicou. Eu já tô até craque. Olha só. O P. A linha P. O pedido de medida cautelar nas ações diretas de constitucionalidade. Isso não é óbvio, não? Se eu tô falando que as ações de inconstitucionalidade são originárias do STF, será que o pedido de medida cautelar das ações diretas de constitucionalidade não seria também no STF? Lógico, né? Ó, você não tá decorando, você tá raciocinando. Mas, Malu, e cadê a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Tá no parágrafo 1º. Ó, maldade. Ó, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Embora não esteja nas alíneas, está no parágrafo 1º. Então, como é que eu memorizo isso? As ações de inconstitucionalidade, competência originária no STF. Seja a DI, seja a ADC, seja a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas no STF originariamente, tá? Tá, e volta pra cá, ó. Passei da linha A, você já viu a linha P, combina isso aqui com a linha P, tá? E com o parágrafo 1º. Já combina os dois. Outro dispositivo que você, de cara, chegaria ao resultado. G, a linha G, ó. Os fáceis. A extradição solicitada por estado estrangeiro. E você sabe que é a extradição passiva, né? E não ativa. De cara, você sabe que é competência do STF. Você vive vendo isso na televisão. Teve o caso do César de Batista, teve do Abadia. Então, todos esses, o pedido é originariamente no STF. Isso aqui não precisa nem eu falar pra vocês. Qual é o outro maluco que, de cara, eu levo pro STF? A linha N. Ó, de cara. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Isso aqui não é lógico, não? Eu tenho uma ação que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Isso aqui não é lógico, não? Lógico que vai correr no STF. Sem sombra de dúvida. Então, já peguei aí alguns dispositivos que, de cara, você leva pro STF. Tá? Mas voltando aqui pro que é mais difícil e que as pessoas erram mais e, infelizmente, é o que cai mais na prova. Que aí eu já vou fazer correspondência com o STJ. A história de autoridade que é julgada pelo STF por crime comum de responsabilidade. Aí é ligada. E banana tudo total. Então, vamos descomplicar isso agora. Olha só. Compete ao STF processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns. Logicamente, quem, gente? O presidente, o vice, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, ministros do próprio STF e o procurador-geral da República. Malu, só são os top de linha. Pois é. Mas por que não tá na linha C que diz nas ações penais comuns e nos crimes de responsabilidade? Porque a gente já sabe disso. Porque a gente já estudou em processo em poder legislativo. Porque essas autoridades são julgadas por quem? Por crime de responsabilidade. Pelo Senado Federal. E, inciso 2. Malu, mas lá não tá falando dos membros do Congresso Nacional. Mas a gente já viu os membros do Congresso Nacional. Que os membros do Congresso Nacional são julgados pelo Conselho de Ética. Cada qual no seu quadradinho. Que é a cassação e a extinção do mandato eletivo. Quando eu tô falando desses outros, presidente, vice-presidente, os ministros do STF e o procurador-geral da República, eles são julgados por crime de responsabilidade no Senado Federal. Mas isso a gente já sabia, porque a gente já estudou isso aqui. Agora, na linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1. Por quê? Porque você vai lembrar. Os ministros de Estado, quando eles cometem crime conexo, da mesma natureza que o presidente ou vice, aí ele é processado no Senado Federal. Tá? Ele é processado no Senado Federal. Quando ele comete um crime de responsabilidade, sem ser conexo, e da mesma natureza que o presidente ou vice, aí ele é julgado no STF. Então, quem? Ministro de Estado. E aonde o ministro vai? Vai os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, porque eles eram ministros. Eu até brinco, onde a vaca vai, os três ministros vão atrás. Tá? Ministro não. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quem mais? Os membros dos tribunais superiores, ó, a pessoa que vai fazer para tribunais, tem que saber isso. Os dos tribunais de contas da União, tem que saber. E os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Malu, entendi. Mas e no STJ? Aí, meu amigo, você vem para cá. Olha só o STJ. A linha A combina aqui com a linha A, porque eu já vou baixar o patamar das autoridades. Aí não tem como errar. Olha só, compete ao STJ processar e julgar originariamente. Nos crimes comuns, os governadores de Estado. Por quê, Malu? Porque por crime de responsabilidade vai depender de cada Estado, geralmente a Assembleia Legislativa. Tá? E do Distrito Federal, logicamente. Aí ele fala, e nestes, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. Aí, olha, lá era o presidente, tá? E o vice, aqui o governador. Cuidado, governador. Aí, lá, não eram os tribunais superiores por crime comum e de responsabilidade? Aqui quem são? Os desembargadores de TJ, do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Lá era TCU. O dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos e tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais. Malu, salvar a almas. Não tem o que se desesperar. Presta atenção. Vamos voltar aqui, ó. Olha só, olha só, vou até limpar isso aqui. Vou até limpar essas anotações. Olha só. Essa galera aqui é processada por crime comum e de responsabilidade, aonde? Logicamente, no STF. Essa galera aqui é processada, aonde? Por crime comum e de responsabilidade? No STJ. Malu, por que o TRT? Não é no TST? Ó, TRT. Justiça Trabalhista não julga crimes. E eu não tô falando... E aqui, ó, eu não tô falando de crime eleitoral. Eu tô falando de crime comum e de responsabilidade. Embora, tá? Tudo do TRE seja no STJ. Olha o detalhe. Então, perceberam que ele não exclui a justiça eleitoral? Percebeu? Fantástico. Agora, volta pra cá, ó. Volta pra cá. Tribunais de Contas da União. STF. Tribunais de Contas dos Estados. Agora, cuidado. E Tribunais de Contas dos Municípios. STJ. Percebeu? No STF, é o Procurador-Geral da República. No STJ, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Olha o detalhe. Importantíssimo. Tá? Então, é só baixar o patamar. Não tem pra onde correr. Isso aí tá resolvido na sua vida. Maluto, jura, juro. Tá tudo resolvido. Eu venho pra o que mais? Deixa eu ver só aqui. Só pra ver se a gente... Ó, perceberam aqui? Tá? Tranquilo? No STJ, do mesmo jeito. No STJ, do mesmo jeito. Só diminui as autoridades, que são outras autoridades. Ó, tranquilo aqui, né? Não tenho mais problemas. Tá. Agora eu vou pra outro ponto importante. Qual ponto, Malu? Os remédios constitucionais. Aí é aqui, meu amigo. A organizadora que bota isso numa prova, ela destrói o candidato. Por quê? Porque, olha só. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Quem era? Presidente, vice-presidente, os membros do Congresso, o Procurador-Geral da República, os próprios ministros do STF, os ministros de Estado, tá falando, né? Os tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República. Toda Galiléia, quando é paciente, ou seja, quando está sofrendo a lesão no seu direito de locomoção, ir, vir ou permanecer. Tá. E quando ele é a autoridade coatora? Perceberam a diferença? Então, ó, cuidado com isso aqui. Vem até aqui, ó. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Vem para a linha I. Que maldade. Também compete ao STF, principalmente, processar e julgar originariamente o habeas corpus, quando o coator for tribunal superior. Ou quando o coator paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF. Ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Tudo tranquilo até aqui. O problema é, cadê o ministro de Estado? Cadê o ministro de Estado? A pessoa diz, Malu, salvai almas. Não é? Quando o ministro de Estado é paciente, aí é no STF. E essa é a pegadinha da prova. Mas quando o ministro de Estado for autoridade coatora, aí onde é que vai se empetrar esse habeas corpus? Ou seja, a autoridade coatora é aquela de onde emanou a ordem de prisão. Por exemplo. Aí você vai, meu amigo, para o STJ. Morra! Por isso que é a pegadinha. Olha só. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os habeas corpus, quando o coator, e aqui ele já fala os dois, ó, coator paciente, for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Malu, nem me lembro mais. O governador, os membros do Tribunal de Contas dos Estados, dos municípios, os membros do Ministério da União que oficiam perante tribunais, os juízes dos TRFs, dos TRTs, dos TREs, os desembargadores de TJs. Só que aí ele continuou. O habeas corpus, quando o coator paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, que é TJ e TRFs, ministro de Estado e comandante da Marinha do Exército da Aeronáutica, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral. Meu Deus do céu! Assim, ó, ministro de Estado. Eu estou falando só de ministro de Estado e comandante da Marinha do Exército da Aeronáutica, que é a pegadinha. Habeas corpus, quando ele é paciente, STF. Quando ele é autoridade coatora, e aí é o coator, será o STJ ou será o TSE, se for eleitoral? Ó a situação. Porque é ressalvada a competência da Justiça eleitoral, tá? E aqui, quando ele é o coator, morra! Isso eu estou falando de ministro de Estado e comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, gente, ó, fechamos esse vídeo. Agora eu volto na próxima aula ainda falando sobre competência. Me aguardem, porque isso vai estar tudo resolvido na sua cabeça. Eu sei o quanto é difícil competência, mas, ó, não desista! Porque você vai saber tudo de competência. E você vai verificar isso quando a gente estiver fazendo exercício, tá? Vamos com calma que a gente chega lá. Tchau, até mais!